O amor de Jesus, que ele nunca teve o receio de falar, né? O Pedro falando, eu vou te seguir, ele vai falar, você vai me negar três vezes, não é assim. Não, e sabe o que eu acho que também é emblemático? É o discurso do pão da vida no final. O Paulo tá quebrando a galera, querendo ir embora, e eu falo assim, ah, é isso aí, querendo ir embora, eu posso ir. Não querem também? Ele não iludiu o Paulo ficar, né? Ele é fantástico. Ele não pode deixar de ser o que eu sou, né? A verdade é essa, brother. Essa parte de Pedro também, outra parte de Pedro também, que eu gosto muito. Eles tinham uma ideia de, os judeus tinham uma ideia do Messias, que era o salvador, aquele que ia acabar com o império lá, né? Cara, não. Eles queriam o Rei Leônidas, né? É, queriam. Aí, Jesus fala, tá bom, quem vocês acham que eu sou? Todos estão dizendo isso, mas vocês. Aí Pedro, e Pedro inspirado, ele tava inspirado, falou, tu és o Cristo, o Messias. O Espírito. Então, opa, não foi, nem qualquer pessoa que não foi, o próprio Espírito te revelou isso. Aí... Encheu. Encheu. Enflamou, né? Não, não sei se inflamou, mas que, bom, tinha ali uma... Ele falou, ele tem acesso. Uma verdade, aí Jesus, tal. Aí, daqui a pouco, Jesus falou, tá bom, mas esse Messias, esse filho do homem, que vocês estão dizendo, ele vai precisar morrer, vai ser perseguido, tá? E Marcos, isso aí. Jesus começa a falar. Aí, é interessantíssimo o que o Marcos coloca no Evangelho, que Pedro chama Jesus de canto. Um cantinho, pra ninguém ouvir. E começa a repreendê-lo, vai dizer a palavra. Começa a repreendê-lo. Não, o Messias não é assim, não. É demais, né? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Aí, tipo assim... Pedrão. Aí... Aí, Pedrão. Aí, cara, incrível que... Pedro tomou cuidado de chamar Jesus de canto, né? É. Aí Jesus vai e fala, tá bom, vem cá. Aí coloca... Na frente de todo mundo, fala, afasta-se de mim, Satanás. Jesus não tem medo de chamar Pedro de Satanás na frente de todo mundo. E aí falou... Aí a palavra continua. Eu adoro essa palavra de Marcos, cara. Aí Jesus vai e fala, senta todo mundo aqui. Juntando... Aí ele fala que Jesus chama todo mundo e os discípulos. Sentou todo mundo. Então, quer dizer, os caras que estavam lá acompanhando Jesus, sentam vocês também. Agora, todo mundo vai ouvir. E aí ele dá o sinal. Aquele que quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Não, a palavra diz assim, se alguém quiser me seguir. A carta aos amigos da cruz é tão bonita que ela... Não sei se vocês já viram esse livro. Não. São Luís, mando fora. Ele escreve a carta aos amigos da cruz. E ele cita isso. Só esse se. Se alguém quiser me seguir. Então tá ali os discípulos. Todo mundo ali. Logo depois que Pedro foi e falou, Não, tu és o Cristo. Depois chamou ele de Satanás. Agora, senta aqui. Deixa eu dar a letra pra vocês. É justamente assim que vai acontecer. E aí fala da cruz. Aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Essa palavra eu tomo pra minha vida. Eu sempre vou citar ela. Porque aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. Aí ele fala, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, irá ganhar. Então, o seguir a Jesus está ligado ao amor a ele. E aí a frase de Santo Afonso de Ligório, que é o lema pra minha vida que eu quero um dia viver. Essa frase que ele fala. A santidade de uma pessoa está em amar a Jesus. Toda a santidade e a perfeição de uma pessoa está em amar a Jesus, o seu maior bem. Portanto, a santidade está ligada ao amor a Jesus. Porque não tem como ser santo sem amar a Jesus. Por isso Jesus fala, se quer me seguir, então você vai perder a sua vida. Mas tem que ser por amor. Por amor. Aí eu falando um pouco de mim, do ministério, todas essas coisas. A minha vida está pautada nisso, cara. Eu quero amar a Jesus. Porque toda vez que eu vejo minhas fraquezas, minhas quedas, eu estou vendo, cara. Eu não estou amando a Jesus. Eu não estou amando a Jesus. O monte de padre falava algo, domingo falava algo na missa, que quando Judas entregou Jesus, ele deu um beijo em Jesus, né? E aí o padre falava, não pense você que você é melhor que Judas, não. Ele falou, você dá o mesmo beijo quando você comunga. É o mesmo beijo, porque Santa Teresinha chama de beijo místico a Eucaristia. Você está dando um beijo, mas logo depois você vai lá e ofende Jesus, trai Jesus. E Judas foi só uma vez. Forte, né? Pesado. Aí a gente vai percebendo, poxa, eu não amo Jesus. E eu preciso te amar. Eu preciso te amar, Jesus. Porque aí está a santidade. Ao ponto da gente não fazer conta mais de nada desse mundo. Cara, esse mundo nos atrai demais. Chega a ser uma luta desigual. Porque está tudo nos enchendo. A todo instante. Enchendo nossos olhares, nossos ouvidos de tanta informação, de tanta coisa. E a gente vai ali se entregando, se entregando para tudo. Mas fala, não, eu não quero nada disso. Eu quero olhar para Jesus e amá-lo. Acima de todas as coisas. Esse é o grande... É o grande chamado para nós. O grande chamado. Nós temos que ser os monges da cidade. Tem um irmão da comunidade que fala isso. Nós temos que estar dentro da cidade, mas temos que ser os monges dentro da cidade. Que olha tudo, mas eu não quero nada disso. Está no mundo como se não estivesse. É, Jesus fala. Vocês estão, mas não são dele. Cara, o evangelho nos atrai, nos convida. E a luta de cada dia. Cada dia. Cada dia. Rezando. Indo buscando os sacramentos. Porque aí está, para mim, o grande avivamento. O grande força de santidade. É a busca de estar mais perto de Jesus na Eucaristia, na confissão, na oração. E aí vai... A missão também vai nos fortalecendo. Obrigado.